absolutamente todos os recados. Então vamos dar início aqui à nossa live. Vocês viram que a chamada é forte, né? A Luana Piovani apareceu. Pô, mas essa mulher é muito chata, ela aparece todas as vezes, né? Quando tem Big Brother, pra falar de ex-namorado. Aliás, a Lu... Opa, deu uma engasgada aqui, deixa eu tomar uma água, peraí. Ah, agora sim, agora sim. A Luana Piovani todas as vezes aparece pra falar de ex-namorado, e é verdade, todos os ex-namorados dela sempre estão no Big Brother. Ano passado, ou retrasado, não lembro, quem estava lá era o Pedro Scubb, que inclusive com quem ela tem aí dois filhos, né? E agora a Vanessa Camargo está lá, né? E ela resolveu aí se pronunciar, resolveu aparecer, dizendo que o Dado Dolabella é agressor, ela foi namorada, né? Do Dado Dolabella, alega ter sido agredida por ele, né? O caso foi à esfera judicial, e a gente vai trazer o veredito pra você que não tomou conhecimento. É bem verdade que o Dado Dolabella também teve outras três vítimas, né? Que o denunciaram, né? Pelos mesmos motivos de agressão doméstica. Então a Luana Piovani se revolta, né? Diz que a Vanessa Camargo está lá, mas a família está junto, porque quando o Pedro Scubb participou, ela de tabela também acabou participando, sempre o nome dela acabava respingando aí em várias páginas de fofoca, e ela não acha justo aí o Dado Dolabella ser ovacionado, ser chipado como um casal com a Vanessa Camargo. Pô, mas essa mulher não esquece as pessoas, vai viver a vida dela, que mulher que inferniza os outros e tal, né? Mas tem o outro lado também, né? Quem bate esquece e quem apanha não esquece. Eu vejo os comentários nas redes sociais aí das páginas de fofoca, me impressiona ver muitas mulheres falando, ah, a Luana biscoiteira, a Luana biscoiteira, que a Luana é chata de galocha, que ela não tem uma mínima simpatia, que realmente ela não é uma pessoa que transparece ali um carisma muito grande. Isso é fato, né? Mas me impressiona, eu fico indignado quando eu vejo ali comentários de várias mulheres, porque só quem é mulher e que sofre ou já sofreu a violência doméstica sabe que realmente não é algo que a mulher esquece assim do dia para a noite. A mulher se revolta e se revolta mesmo e remoi o assunto o tempo necessário. Por quê? Porque as marcas, as feridas ficaram não só no corpo dela, porque isso com o tempo certamente cicatrizou, certamente o tempo sumiu com todos os hematomas, com todas as feridas e tal. Mas psicologicamente pode ter certeza que esses traumas ainda não saíram da Luana Piovani e de várias e várias mulheres que já sofreram violência doméstica aqui no Brasil. Então, realmente é um tema muito delicado, mas para a gente ter um entendimento maior de tudo o que está acontecendo, e eu quero saber a sua opinião também daqui a pouquinho. Vamos ver esse vídeo em que a Luana Piovani aparece, aliás, ela desce o cacete em todo mundo nos atores da Globo, chama um de traidor, o outro de infiel, e o dado do Labela de agressor, agressor de mulheres. Inclusive, ele foi vencedor de uma das edições, a primeira edição, na verdade, da Fazenda aqui na Record. Então, o público realmente tem memória curta, essa aqui é a bem da verdade. O público, quando se identifica com uma pessoa, não se importa muito com o passado dela, porque o dado é um agressor de mulheres condenado pela justiça que leva o prêmio de R$ 1,5 milhão e é ovacionado pelo Brasil. Realmente, as pessoas têm memória curta demais. Mas que a Luana é chata, isso vocês não tenham dúvidas, mas vamos ver o que ela disse agora. Vai lá, Leozinho, solta para a gente. Vim aqui só lembrar que a Vanessa, muito querida, batalhadora, estudiosa, dona do seu destino, não está lá sozinha. Ela está lá com a sombra de um criminoso do lado dela, que por ela estar apaixonada, e, quiçá, ter sido, porque... Enfim, a vida toda. Ela está também participando um criminoso no Big Brother. E o que significa isso? O que pode ser que as pessoas, como são muito fáceis de ludibriar, achem que está tudo lindo, maravilhoso. Agora, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo, passar a mão, passar pano para um criminoso, é problema nosso. É, está aí um desabafo bem contundente da Luana Piovani. Em partes, ela tem razão. De fato, ela é biscoiteira, ela aparece aí sempre quando não é convidada nos assuntos que circulam aí nas redes sociais. Ela emite as opiniões dela. São sempre opiniões muito polêmicas, mas, nesse caso, ela tem razão. O dado do Olabella realmente foi denunciado por quatro mulheres. Ela foi a primeira a fazer a denúncia e outras três mulheres também se encorajaram. Porque acontece muito isso. As mulheres não denunciam com medo dos agressores, por vergonha. É uma grande realidade que acontece no nosso país, que, por sinal, tem índices absurdos de feminicídio. Começa na agressão e termina no feminicídio. E muitas mulheres sequer vão à delegacia registrar um boletim de ocorrência por medo de denunciar os seus respectivos agressores. Então, é um assunto muito delicado, é um assunto muito sério. E quando ela vê que o dado do Olabella é vencedor de um reality, ah, mas faz muitos anos, faz muitos anos é a realidade, mas ela não engoliu essa história. Porque, repito aqui, o dia que você bater, pode ter certeza que você esquece. Agora, quando você apanhar, meu querido e minha querida, você não esquece tão cedo. realmente é um sentimento completamente diferente quando você é agredido. E, principalmente, se você é mulher, que você não tem uma compreensão física igualitária para enfrentar um homem numa briga corporal. É óbvio que a mulher, em 99% dos casos, vai levar a pior num confronto físico contra um homem. Então, realmente, é uma briga desigual. E o cara que agride uma mulher é um covarde, assim, sem precedentes. E o Brasil deu o prêmio para ele, ele deu o prêmio para o Dado Dolabella. Então, é impressionante. Eu fico indignado como o Brasil realmente vota e vota muito mal em diversos âmbitos da nossa sociedade. O reality show é apenas ali um recorte do que a sociedade brasileira consegue fazer com o voto totalmente desinformado, um voto alienado e um voto de gente que tem memória curta. E eu me recordo que na Fazenda 14, que eu participei, teve um louco lá também que batia em mulheres. Ele voltou de três, quatro roças. Ele saiu ali não eliminado pelo público. Aliás, se ele tivesse, se ele não tivesse sido expulso, como foi, certamente seria ali um dos finalistas, teria uma grande probabilidade de ser o vencedor da Fazenda. E é um cara que já chutou cabeça de mulher lá na Espanha. É um cara que agredia mulheres. Então, as pessoas não têm muito aquela memória. Está gostando do personagem, ele é divertido, ele bebe em festa, ele dança, ele é engraçado, mas só que ele chuta a cabeça de mulher quando a mulher está no chão. Vocês sabiam que o participante da Fazenda 14 deu um chute na cabeça de uma espanhola chamada Rita Cumplido quando ela, numa discussão de casal que eles tiveram, aliás, uma mulher até com uma idade mais avançada, e ela caiu no chão. No meio da discussão, ele empurrou, ela caiu no chão, e aí ele pega e dá um chute na cabeça dela, que abriu até um buraco na cabeça dela. Isso não sou eu que estou dizendo, segundo palavras da própria Rita Cumplido, totalmente documentado o depoimento dela pelas autoridades competentes da Espanha. E o que acontece? O brasileiro, o povo brasileiro, fez com que ele voltasse de duas, três roças. Então é impressionante, eu fico indignado com o poder do voto, a má decisão que muitos brasileiros, boa parte do Brasil, exerce, não só, óbvio, no reality show, que isso aí é tão insignificante, tem política, tem tantas outras coisas mais importantes, e com o voto na mão, a gente consegue fazer tantas e tantas barbaridades, uma delas, Dado Dolabella, campeão da Fazenda 14, depois de ter sido acusado de agredir 14, não, quatro mulheres, uma delas sendo a Luana Piovani. Eu vou ler uma nota aqui, mas eu quero ouvir a opinião de vocês enquanto a nossa audiência vai subindo. Ó, deixa eu ver aqui, ó, quero ouvir porque a audiência está bombando, eu gosto de ver, né, quando vocês interagem aqui comigo. A Silvana, eu estou meio cego, Silvana Cayana, Luana, Deus abençoe e proteja, as agressões são seletivas para algumas mulheres, que nojo, e ela manda carinha de nojo, né, a Letícia dos Santos, Machieto, Luana namorou o Dado, namorou, eles ficaram juntos aí, eu não sei o tempo exato, né, e terminou justamente com esse escândalo de agressão. A Maria Vicentina Barbosa, quem venceu a 15, é meu menino de ouro, Lucas Souza, homem amado por todos. Não, mas eu não estou falando da Fazenda do Lucas, não, querida, o Lucas é maravilhoso, o Lucas é um cara super do bem, o Lucas nunca agrediu mulher, não, eu estou falando da Fazenda 1, não da Fazenda 15, quem ganhou a Fazenda 1 foi o Dado do Labela, e quem, eu estava me referindo na Fazenda 14, não é o Lucas, o Lucas fez a Fazenda 15, eu estou falando da Fazenda que eu participei, e lá tinha também um agressor de mulheres, né, que recebi aí cantadas e cantadas, porque ele é bonitão, né, de mulheres, né, que se esqueceram que ele é um agressor de mulheres, então realmente, né, enquanto boa parte da sociedade tiver esse tipo de comportamento, esse tipo de memória, né, ai, mas ele é tão bonitinho, ai, então, o que ele bateu em mulher, problema dele, passado, né, as pessoas têm que esquecer, enquanto vocês aí tiverem esse tipo de pensamento, né, a gente vai ter uma série de problemas aqui no nosso país, né, justamente porque falta memória, e quando se tem memória, se tem memória seletiva aqui no nosso país, lamentável, né, isso é lamentável, ó, vou ler uma nota aqui que é importante, é, que vai trazer aqui a elucidação do caso envolvendo a Luana Piovani, que tem mais um vídeo dela que a gente já já vai soltar também, né, agora ela vai descer o cacete em todos os atores da Globo aí que traíram as suas respectivas namoradas e esposas, a Luana tá com a macaca, mas antes eu quero ler aqui o desfecho, né, do caso envolvendo a Luana Piovani e o dado do Labela, você que não sabe o que aconteceu, ah, eu só sei que eles namoraram, né, qual que foi o desfecho, o que a justiça diz, né, ele agrediu, ele não agrediu, pra justiça, eu vou ler a nota agora pra você ter aí o entendimento completo, né, da situação, ó, prisão e anulação da condenação, em março de 2009, dado chegou a ser, ser preso por 24 horas por ter desrespeitado a decisão do primeiro juizado de violência doméstica, ele deveria se manter a 250 metros de distância de Luana, mas ambos estavam no mesmo camarote em um baile no Museu da Arte Moderna, o MAM, a defesa do artista disse que eles estiveram no mesmo local, não foi intencional, ele procura manter distância da Luana, não quer nem vê-la, isso é um exagero, ele não é um bandido, disse o advogado na época, o famoso chegou a posar com uma fita métrica em defesa, né, uma fita métrica e sua defesa chamou de atitude infeliz, em agosto de 2010, ele foi condenado, o dado, ele foi condenado pelo primeiro juizado de violência doméstica familiar contra a mulher há dois anos e nove meses de prisão em regime aberto pelas agressões, em setembro de 2011, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, porém, em julho de 2013, o Tribunal de Justiça do Rio anulou a condenação em segunda instância. A defesa de dados do Labella argumentou que Piovani não estaria amparada na lei Maria da Penha, porque a relação dos ex-noivos não era domiciliar e nem familiar, né, requisitos para aplicação da lei, ou seja, então pode bater, né, então pode sentar a porrada, pode sentar a bolacha na mulher, porque tem uma brechinha na lei, é o que diz o advogado do dado do Labella. Eles ainda argumentaram que não havia relação de hipossuficiência, refere-se a uma situação em que uma das partes envolvidas é considerada mais fraca, vulnerável ou menos capaz de se proteger os seus próprios interesses em comparação com a outra entre eles. Os desembargadores da sétima Câmara Criminal aceitaram e concluíram que Luana não foi uma mulher oprimida ou subjulgada aos caprichos do homem. De acordo com a reportagem da Veja, na época, com a anulação do processo, com a anulação o processo volta ao início porque tramitou no Juizado Especial de Violência Doméstica que julga os crimes previstos na Lei Maria da Penha. E dado do Labella, poderá ser julgado novamente em primeira instância na Justiça Comum. A Isto É, a revista Isto É, entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ter acesso ao status e detalhamento do processo, mas o órgão informou que o caso tramitou em segredo de justiça e eles não têm mais acesso às decisões. Dado também foi procurado e não retornou a reportagem até o fim da publicação. Em 2001, em julho de 2021, o dado pediu desculpas à Luana Piovani ao responder um comentário no Instagram sobre o tapa que deferiu nela. Ele relacionou a prática do veganismo e a diminuição da violência e impulsão que tinha. Enfim, aí ele fala aqui, então é o que acontece no nosso país. A Luana Piovani que é uma pessoa famosa, é uma pessoa que tem todas as ferramentas, todos os mecanismos para poder chegar até as autoridades competentes. Ela tem canais e canais de comunicação, as redes sociais dela, advogados, enfim. Ela é uma pessoa amplamente amparada psicologicamente e pela justiça e pelas autoridades policiais, fez a denúncia e ainda assim o dado do Labela, depois de quatro denúncias de agressão, ele ficou nada mais, nada menos os que 24 horas detido. Olha para você ver como funciona a justiça aqui no nosso país. Agora imagina a Dona Maria lá no Capão Redondo, no Grajaú, no Tremembé, nos rincões, nos mais profundos fundões aí das quebradas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, que não tem condições psicológicas, que não tem amparo de um bom advogado, que tem medo do marido, como é que essa pessoa pode esperar que o seu agressor vai ser punido? Se a Luana Piovani, que fez o que fez, denunciou, vai na rede social toda hora botar a boca no trambone, ela viu o agressor dela ficar preso menos de 24 horas. Não é algo que vale a gente repensar? Não tem algo errado no nosso país? Nosso país é um dos países que mais mata mulheres em comparação com os demais países do mundo, inclusive países de terceiro mundo, para vocês terem uma ideia. O Brasil é terceiro mundo, por isso que mata muito. Tem países de terceiro mundo com índices de feminicídio muito melhores do que os nossos. para vocês terem uma ideia da gravidade do problema e como as leis no Brasil não funcionam. O caso aconteceu em 2000 e... Deixa eu relembrar aqui. Em 2009. Em 2009. Nós estamos em 2024 e o assunto ainda está... Ele volta a ser julgado em primeira instância numa outra comarca judicial. Olha a lentidão e a ineficácia, né? Como não é eficaz a justiça brasileira. Que vergonha!